Uma ótima dica para você é esse relógio realmente que tem dupla tecnologia e qualidade Tecnos. Dupla tecnologia porque você aqui encontra a tecnologia do relógio analógico e digital convivendo em harmonia no design muito bonito, resistente até 100 metros de profundidade, com caixa toda em aço 316, fundo rosqueado para garantir a vedação e com cronômetro, alarme, timer e despertador, pulseira em borracha siliconizada, garantindo simplesmente um tempo de vida muito maior. Um relógio em que o design é o ponto mais forte e a qualidade Tecnos também e que você já conhece já faz tempo. Por falar em tempo, aproveita porque uma ótima dica de presente é esse relógio.